e tirou a faixa e é o dragão dragão bolado cara olha isso aí tá muito bom caraca ele vai lutar com cobra que é isso e aí galera de boa espero que sim aqui é o bob é o seguinte galera cá estou eu com mais vídeos de yuyu rakucho imagens inédita então vamos acompanhar isso aqui galera essa aqui são imagens da netflix netflix do japão nossa vamos ver o que que tem pra gente aí de imagem inédita vamos nessa já tá com o like aí tá galera com merece tá com esse like aí e vamos nessa e o suki urameshi galera mais uma vez provavelmente eu vou colocar uma música por cima por direitos autorais tá então é não estará com a música o som original do vídeo não vou colocar uma música por cima tá e mais fora isso é só pra gente ver o que importa mesmo é são as imagens tá então vamos nessa até porque no vídeo original estão falando japonês então se você sabe falar em mandarim japonês alguma coisa assim aí é contigo eu não sei falar nada não entendo nada então bora o cara que é maluco tá muito bom tá muito bom cara e olha isso aqui é ele né dando então leigan dentro da boca do goki né para quem viu o anime aí para quem viu e para quem não viu também né para quem não sabe o goki ele é muito resistente ele é uma criatura criatura um yokai muito poderoso muito forte né fisicamente o corpo dele é comparado ao aço então o legal não surtiria efeito do lado de fora do corpo dele então e o sul que não vai lá e tem a ideia de tacar o legal na parte interior de seu corpo e aqui então temos aí ó teremos essa cena também que que está presente no anime galera olha só aqui que legal em vamo bora e aí tchau que alegria kazuma kuwabara oh 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 olha isso aí ah moleque vamos ter um confronto né o o o os eternos rivais de uiu rakushou amigos e rivais sem referências é mas enfim a teremos então o o confronto aí entre os os amigos os rivais cara muito bom muito bom muito bom não pode não pode faltar isso aqui será o que será um flashback ah isso aqui espera aí e aqui devagarinho isso aqui é o que será que são os amigos dele galera eles se envolveram numa briga e e e tá aqui os amigos dele aí no 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 hospital todo quebrado e os quatro porque os quatro eles se envolvem muita briga também né e o o coabra e os amigos dele aquele aquele trio dele né então provavelmente sim galera provavelmente que são os amigos do coabra né comenta aqui que vocês acham que são esses 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 três aí eu acho que são os amigos do coabra coabra interagindo com a yukina cara aí muito show coabra yukina keiko vamos lá ele fugindo com a yukina o leiken leiken vai estar azul aí né galera mas não interfere em nada né então teremos o o combate aí também do coabra que a princípio né em todos os trailers que vem aparecendo até agora só tava aparecendo os três lutando contra o toguro enfrentando o toguro né e agora então teremos aí o coabra enfrentando o toguro galera eu vou vou falar pra vocês uma coisa aqui ó tem ali uma espécie de porta ali e tal portão não será não será isso aqui já no tornil das trevas não galera tem umas estruturas metálicas aqui de repente é né só não tá aparecendo a plateia ali né ainda né eu acho que isso aqui já é no torneio tá galera mas vamos lá o leiken o kurama fiz uma pequena pausa aqui um pequeno corte né porque precisei bom enfim vamos lá vamos continuar kurama isso aqui deve ser a mãe do kurama né a mãe no caso da terra né a mãe é como é que é adotiva né porque ele que ele que adotou né a família dele na na terra né então isso aqui provavelmente é a mãe dele ele tentando aí Acalmar a mãe dele Que tem aquela parte que ele pega É o espelho das trevas É isso mesmo, ele pega o espelho das trevas Pra fazer o pedido Pra salvar a mãe dele E ele tá até disposto a dar a sua própria vida Em troca da sua mãe humana De repente teremos isso no live action também Mas vamos ver E tá maneiro, tá? Ó o caraço aí Tá maneiro, cara, eu tô gostando Yoko Ah, moleque Kurami Yoko, cara Ah, aqui ó, pera aí Aí temos o Riei Então, num vídeo aí No outro vídeo que eu lancei O Maroto Games Ele fez um comentário, né? Ele falou, pô, acho que Acho que era 12 12 de dezembro que ia estrear Então, eu acho que é o seguinte 12 de dezembro Eu acho que vai estrear lá no Japão Né? Lá pra fora lá Aqui no Brasil É 14 de dezembro, sim Então, vamos continuar Agora vamos ver o Riei O que ele tem de novidade pra gente, galera? O que ele tem? Vamos ver Olha ele aí E o Kina E o Kina presa Eita, rapá Ué Isso aqui É o Riei Será que é o Riei Que vai implantar o próprio Diagam nele, galera? Tá parecendo que ele vai fazer Um furo aqui, né? Até então Acho que não tem olho ali, não O que que é isso, galera? Ah, agora eu tô curioso, hein? Ué No anime É o Shiguri Que faz aí o O transplante do olho diabólico nele, né, galera? Depois também de enfrentá-lo, né? Tem todo um desenrolar ali Antes dele implantar o terceiro olho no Riei Pô, aqui será que é o próprio Riei que vai fazer isso, cara? Aí já não gostei muito não, hein? Será? Comenta aí Comenta aí Vamos lá Vamos continuar Ó Ó Aparece, hein? Aí já no navio Indo pro torneio Ih Tirou a faixa Ih É o dragão Dragão bolado, cara Tirou a faixa Vem aí Ó Ó Quando ele tira a faixa Esse aqui aparece, ó O dragão negro Que isso, hein, galera? Que isso, hein? Putz, a vida A expectativa só aumenta Vamos nessa Keiko Yukimura No restaurante dos pais dela Ou ela vai interagir com a Yukina Presa? Rapaz Como é que vai ser isso, galera? Ela vai interagir com a Yukina É Mudanças virão Já que é uma adaptação Até rimou Mas vamos lá Yukina curando ela aí, então, né? Provavelmente a mãe da Keiko Aí ela escorrendo Olha lá No navio No navio Com o Yusuke E olha só Isso aqui, cara Eu ia falar que ela tá no navio Com o Yusuke Indo pra ilha, né? Porque tem a ilha lá A ilha lá atrás de fundo A ilha das trevas Mas olha só a roupa do Yusuke, galera Tá toda esfarrapada Não será Não será eles voltando Saindo da ilha Olhando lá pra trás Comenta aqui, galera A Yukina A Keiko Tá indo junto Com eles Pra ilha Ou isso aqui Já tão vindo embora É, porque no anime É... Eles acabam que vêm embora Todo mundo junto, né? Rapaz Então vai ter um torneio E eles ainda vão Embora do torneio Nessa primeira temporada, galera? Hum... Agora... Cara, eu só tô... Olha só Vamos lá Eu tô gostando de tudo Que eu tô vendo até agora Todo o material Que está sendo disponibilizado No entanto Eu só tô com medo De uma coisa Tá muito ruchado, galera É o que parece Tá? Eu acho que eles vão Cortar coisa demais ali Pra poder Encaixar o torneio E aí Aqui agora Provavelmente Eu acho que eles Essa imagem Eles estão indo embora Hum... O que vocês acham, galera? Eu preciso da ajuda De vocês, hein? Eles estão indo embora Da ilha Hoje estão indo pra ilha Olha só Repara bem nessa imagem aí, ó Vamos seguir Vamos seguir Isso aqui, ó Isso aqui Provavelmente É o Yusuke Nos sonhos Da Keiko Né? Já teve, se eu não me engano Essa imagem já Nos outros trailers lá Botan 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 tá maneiro também, cara Olha ele aí Aprendendo o Legan, né? O Bolal dá um coelhinho Eita Coema Coema foi o que mais apareceu Até agora Ele tá maneiro Tá maneiro pra caramba Aquilo ali, galera Isso aqui, ó Essa parte aqui Provavelmente É ele tentando Mandar o Legan No Goki Olha lá, ó Vocês podem reparar aqui, ó Tem uns pneus ali, né? Um carro e tudo mais Provavelmente Isso aqui é no confronto Contra o Goki Vamos lá Treinamento pra ensinar o Legan Deve ser a primeira vez Aí, ó Olha só, galera Essa parte aqui, ó Parte aqui do torneio Eu acho que é o torneio isso aqui, tá, galera? Olha lá, ó Olha a estrutura, galera Agora, aqui parece que é a parte Que Que fica lá Os empresários, né? Os magnatas Né? Tem dinheiro Então, como o torneio Como o torneio é A luta do Togoro É a última luta do torneio Eu acho que isso aqui Já tá prestes a explodir O estádio todo O pessoal Já deve ter Começado a A debandar, né? A explodir o estádio Pode ser, galera Olha, repara bem, ó Uma porta Um portãozinho Aqui, uma espécie de portão Uma estrutura Aqui pode ser Tipo, uma arquibancada VIP Eu acho que essa luta Já é no torneio, galera O que vocês acham? Eu acho que sim, hein? Vamos nessa Olha lá Genkai Maneiro o treino Togoro vai visitá-la Olha eles aí, ó Olha lá Jovens Então, isso aí é É uma foto, né? Uma lembrança Aqui o Togoro Agora, galera É, o Togoro Chega a fazer uma visita Pra ela Se eu não me engano Eu só não lembro Só não lembro Qual parte Eu acho que é Bom, enfim Mas, vamos lá Aí, aqui, ó Togoro E Genkai E Genkai Jovens Pra quem não sabe Eles Faziam parte Da mesma equipe Eles treinavam juntos O O Togoro Depois de ter Perdido sua equipe Pro Pro monstro Ah, rapaz Esqueci o nome Eu falei tanto Do monstro No outro vídeo Rapaz Esqueci o nome agora Enfim O Yokai Muito poderoso, né? Eliminou a equipe Do Togoro E Ele, então Ficou obcecado Por mais força Mais poder Pra poder Poder pra poder, né? Mas, enfim Derrotar aí Esse Esse Yokai Que acabou Com a sua equipe Então, ele Praticamente Vendeu a alma Para um Yokai Para se tornar Mais forte E quase Imortal Tá aí Os dois Jovens É muito bom Vamos lá O treinozinho, né? Yukina Yukina A Yukina Tá Tá muito legal Também A Yukina Eu gostei Da Yukina Ela aqui Presa Lá no Coisa do Tarukane, né? Ali Tem uns Seguranças Ali A Lágrima A Lágrima Virar Pedras Preciosas Será que isso Vai desenrolar Tá fugindo, né? Olha ali Ó Essa parte Galera Olha só O Kurama Que tá todo sujo O Kuabra também O que reforça Daquela parte Anterior Que a Keiko E o Suki Estão indo embora Da Ilha das Trevas Mas Rapaz E se não tiver Torneio? E se O cativeiro Da Yukina For na Ilha das Trevas Mas Tiver uma espécie De torneio lá Mas não como Torneio Que Quem acompanha O anime Conhece Porque, cara Veja bem Tá aparecendo Muita coisa Assim É E Eu acho que aquilo ali É tudo num lugar só Galera A luta do Toguro Eles aqui Indo embora Dessa ilha A Yukina Deve estar Nesse mesmo lugar Também Tá Então Então Assim Eu acho Que Eles vão Pra Essa ilha Rapaz Vamos lá Vamos teorizar Aqui um pouquinho Eles vão Pra Essa ilha Que é a Ilha Das Trevas Se eu não me engano Galera Me corrija aí Se eu estiver errado Tá Nos comentários Eu acho que O primeiro torneio Do anime Que é esse torneio Que tem o Toguro É o melhor torneio De todos os animes Todos os tempos O primeiro torneio Se passa Na terra Galera Tá Não é No Makai Não é É tipo assim É na Ilha das Trevas Mas essa ilha Fica localizada Na terra Tá Na terra dos humanos Aqui Na nossa terra Nosso planeta Planeta terra Ele não fica Lá no mundo Do Makai Não fica em Outro lugar Então assim Eles vão aí Pra Ilha das Trevas Que fica localizada Na terra E Lá Porque assim No anime A Keiko Não está presa Na Ilha das Trevas Tá presa lá Bem isolada No local lá Com Tarukane Mas não é Na Ilha das Trevas Torneio Só vai vir Depois A Ilha das Trevas Só vai vir Depois Mas aqui Provavelmente A Ilha das Trevas Com o Tarukane Aí A missão Do Yusuke Juntamente Ali com a sua equipe É salvar Ali e tal Eles estão saindo Da Ilha Tá Vamos lá Saki Ser humano Ser humano Muito foda Ele é sinistro Pra caramba Saki Fazendo as apostas Olha lá Aposto 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 a própria vida Ele é muito doido Elder Toguro Galera O Elder Elder Toguro Na verdade É o Ani Toguro Olha isso aí Tá muito bom Caraca Caraca Ele vai atacar o cobra Que isso A câmera de vigilância Do Do Tarukane Olha só Galera Deixa eu falar Pra vocês O Elder Toguro Aqui Que na verdade É o Ani Toguro E o Oto Toguro É Oto Toguro Mesmo É Oto Toguro São os irmãos aí Cara Deixa eu falar Pra vocês O vilão O meu vilão Preferido De todos os animes De todos os tempos É o Oto Toguro Mas Assim Vamos combinar Galera O Ani Toguro Ele é mais Aterrorizado Do que o próprio Oto Toguro Cara Esse cara E aqui O Live Action Deixou ele mais Aterrorizante ainda Ele tá brabo Demais Galera É Pô Tô gostando muito Vou voltar um pouquinho Aqui pra gente ver Que isso Cara Ani Toguro Olha isso Olha galera Os efeitos Estão legais Olha Olha Caraca Tá muito Bom Isso aqui Cara Ele é Tenebroso Ele é Sinistro Ó Rapaz E Younger Toguro Que na verdade É o Ototo Toguro Ali ele colocando Ali então A sua força Os músculos É 20% 30 Negan 100% Eu acho que a única parte Que vai aparecer Ele 100% Ele não vai aparecer Sem A camisa Sem o sobretudo Não Ele já vai aparecer Quando aparecer Sem camisa Eu acho que vai ser Essa parte aí Do Legan Acho que não vai ter Muito ele Sem Coisa não Não vai ter uma luta Assim não Acho que O Yusuke vai atirar O Legan De repente rasga A roupa dele Uma coisa ali Aí ele Consegue conter Fica um pouco E depois cai Como no final Lá do Do anime No combate Final deles Acho que não vai aparecer Muito ele sem Sobretudo Sem a camisa Não Mas de qualquer forma Galera Tá muito bom Bom É isso galera Novas imagens Coisas muito boas Né A única coisa Que eu tô com medo É como eu já falei Pra vocês aí É de tá muito ruchado Isso aí Tá Mas vamos ver Como é que vai ficar Tá chegando a hora Tá chegando o dia Galera Deixa aquele like aí Pra fortalecer Pra divulgação do canal O crescimento Tá Comenta aí O que você tá achando Disso tudo Compartilha também Aí nos grupos de WhatsApp No Facebook Vai compartilhando Pra ajudar o canal Retomar o engajamento Tamo devagar Tamo retornando Tá Mas vamos nessa Vamos continuar Então agradeço A sua audiência Sua paciência Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui Que fui Música 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 Música